Música Obrigado Música 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 Tristeza Por favor Vai embora Minha alma Que chora E está vendo O meu fim Fez no meu coração A sua pedia Já é demais o meu penar Quero voltar àquela vida de alegria Quero de novo cantar Tristeza, por favor, vai embora Minha alma que chora E está vendo o meu fim Fez no meu coração a sua moradia Já é demais o meu penar Quero voltar àquela vida de alegria Quero de novo cantar Quero de novo cantar Lá, 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 lá. Quero de novo cantar, princesa. Por favor, vá embora. Minha alma que chora. E está vindo o meu fim. Vez no meu coração a sua moradia Já é demais o meu penar Quero lutar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Quero de novo cantar Laralá, laralá, laralá Laralá, laralá Quero ver cada ano Quero ver cada ano Obrigada.